Música Sou Rosemary Gonçalves do Aras Era Siqueirinha e gostaria de saber do árbitro, quando ele se fala em lateralidade do animal, o que a gente pode estar observando no animal? Respondendo a sua pergunta, quando o árbitro fala que o animal abusa da movimentação, dos apoios laterais, isso aí significa aquela parte do diagrama, porque o gesto tem o movimento e o diagrama. Então a distribuição dos apoios, o ideal é que, tanto na marcha batida como na marcha picada, que o animal tenha menos tempo, já não tenha avanço em lateral. Então ele tem que ter, o avanço se promove sempre nos diagonais. Agora a lateralização, ela é indesejável no animal, porque isso aí ocorre no desequilíbrio dele da sua movimentação. Então a sequência da troca dos apoios diagonal, intercalados por momentos de tripse apoio, entre diagonais e laterais, e evitando sempre o animal que tenha a presença de maior tempo de apoio laterais.